Vídeo novo se iniciando, tovoro na área, meio dia, pede avisão onde não está mano, cheguei em casa Problema dos cartões, vamos ver se acaba hoje, chegou com cartões atualizados aí, melhor do que eu já uso agora atualmente O moleque não cantou na gringa, deu umas engasgadas, acabei de chegar em casa, to vendo que está tudo inteiro aqui em casa Mas antes disso, mano, eu vou subir na Casa Maromba, tem morador novo lá, eu vou ver como é que, pegar eles desprevenidos Vamos ver o que eles estão fazendo, eu dou nada já, eu vou chegar gravando Se você curte esse conteúdo, se você está com a gente, já fideliza no like, já fideliza no comentário Eu estou no Brasil, nem gravei minha vinda para cá, foi desesperador, mano, ali no aeroporto Todo mundo sabia se vinha, se não vinha, eu vou, meu avião queria subir, depois desceu, eu falei, mano, vai dar ruim Mas deu bom, acabei de pousar, vou lá na casa, tem treino, tem dieta, eu vou ver como é que está meu carro Atualizou a cor do carro, né, mano, já vou gravar um pouquinho para vocês, então já deixa aquele like, fideliza, tamo junto, é nóis E olha quem foi me buscar no aeroporto Por que você foi me buscar? A saudade eu sabia que ninguém, não tinha ninguém para te buscar Ah, você sente saudade de mim? Sim Por que? É, a gente conviveu muito tempo junto Ah, entendi, o que você está comendo aí, deixa eu ver Frango com legumes Tá triste? Eu vou, eu estou no jejum intermitente, então eu estou muito fraca Ah, vai treinar hoje? Uhum Vai ter cardio? Que cardio? É sério? Não, parei Mas compara o que você quer Não vou falar não Então vamos junto Vamos ver como está a casa da marom E minha prima vestiu a camisa shape inexplicável, viu, falas, olha isso É minha mãe, dois, viu, mano Ela vestiu a camisa, mano Isso é louco E o que mais faz falta nas viagens Era que minha mãe sempre mandava mensagem Que eu estava com saudade Que eu não estava dando atenção para ela Que dia que eu vinha Que hora que eu vinha E ela era que sempre me buscava Ela não gostava nem que eu pegava Uber Ela tinha medo que os caras me sequestravam no meio da caminha O golzinho turbo está inteiro Preciso ligar eles Os robôs também Preciso mandar lavar Olha os robôs, ó A Hornet XJ Tem minha prima ali também E aí, senhor, sentiu falta? Muito, até que enfim voltou, né Voltamos aí a casa, está inteira? Graças a Deus, tudo em ordem Tudo em ordem, nada, nenhum empecilho? Nada E lá em cima, como é que está? Tudo em ordem também, terminando, hein Terminando? Terminando Então vou mostrar para a galera como é que está Estamos juntos Estava com saudade também Estava, né Olha lá, os caras estão brigando Estão brigando O engenheiro ali, ó Acho que está dando ruim, Falsa Vamos ver o que é Olha os engenheiros ali Parece que o tartaruga já está com dois funcionários O bichão só a gente está vendendo, hein Olha lá Olha lá Chegou, rapaz? Começa a trabalhar, né Mas eu vou para cá primeiro, rapaz Vou mostrar para a galera como é que está meu estoque O que vai ser aqui no meu escritório Vamos ver como é que está Porque até eu não vim ainda, Falsa Eu cheguei e não vim Aqui é a laje do vizinho, não é a minha Mas vamos atualizar para vocês ver como é que está Aqui eu também não vi Vamos ver minha reação também Está no gesso já, ó Olha lá, galera Está no gesso já Essa parede eu acho que vai quebrar, não é não? Cara, ainda tem entulho para caramba aqui E saiu caçamba de entulho aqui, galera Mas o gesso está acabando já Aqui vai ser meu estoque de roupa No escritório Para receber meus patrocinadores E ainda tem Está no gesso já Tem coisa ainda, hein, galera Tem gasto ainda, hein Bom, pai O que foi aí, Paulo? Está correndo já, pai? Promoção, não sei o que E tal, peraí, peraí Feidaram aí? O que foi? Feidaram? Não, corona viva, peraí Tem isso, pai? Pegar na mão aqui, pai Para não cumprimentar direitinho Caraca, até você, tartaruga Veste a luva aí Veste a luva, veste a luva É hora de trabalhar, tartaruga É meio dia e você aí perdido, pai Já terminei já, seu loucão aí Tá tirando Bom, pai Quem é você, Alemão? Ih, pegou Pegou Tá ajudando aí, tartaruga? E aí, Veste Está tudo em ordem aí? Tudo em ordem, pai Cadê o morador novo? Está aí? Tá aí, deixa eu pegar Essa boca aqui também Isso, os cara Bom, engenheiro, mano Vai lá E o site, pai Está aí, tudo em ordem? E esse, está ansioso Para vir aí em cima? Estou ansioso para caramba Na real, né Bora lá ver Chegou o short novo ali? Mas já é antigo isso Mas aí não tinha acabado o estoque? É, foi só a reposição só E o cupom gringa Está estralando? Está estralando Vamos ver a galera Fidelizar, né, mano? Apesar que acho que A gente vai ter que estender um pouco, né? Ninguém vai querer ir para lá agora Ninguém vai querer viajar Vamos agora Pode ser Europa Pode ser também Mas a gente vai para o Brasil Se o cara quiser Demorou Bora Marcha Vamos ver como é que está o site Vamos ver como é que está a casa Vamos ver quem está vivo aí Pode até ter uma muralha Essa muralha, né, pai? E aí, pai? Está vivo? E aí, pai? Apareceu, né? E essas mochilas aqui? De quem que é? Da Cindy Ah, chegou de viagem também? E aí? E esse corte samurai, pai? Mudou esse estilo? Eu sei que quando você vem da gringa Eu quero tomar muito pré-treino Duterado hoje Duterado, pai? Tem? Tem, pode ter Então, ok, traga para nós aí E esse corte samurai? Lancei outro Os caras e a casa Estou tudo em ordem? Tudo em ordem aí Está bem, pai? Está bem, pai? Tudo em ordem? E essa camisa pagodeira aí, está bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem? Salve de boa Vamos aí, nossa Uma câmera nova, né? Dei a minha para o Beto E aí, pai? E aí? Galera, esse aqui é o responsável do canal Casa Maromba Estamos juntos Vai meter o shape também, pai? Estou fazendo os cards aí com o Muralha Aí, Muralha Fala lá Fala lá Fizemos três voltas na quebrada hoje de cardio Tem isso? E esse maluco aí que está aí do lado? Quem é esse doido aí? Cabelo amarelo aí Vai sair só no outro vídeo, pai Só dar um oi para a galera Esse aqui é só vendo como é que está a casa E aí? Era o que você esperava? Fala para a galera Pode mostrar o rosto Mais do que eu esperava mesmo Muita coisa para evoluir, o que você acha? A voz desse bicho pessoalmente é Muita coisa para evoluir Sim, questão de mente Aliado, mas você só está o pão Vai ter que ganhar uns 5kg aqui, mano Sim, eu tenho que ganhar uns 20kg Nesses 14 dias, tá ligado? Aqui é um lugar massa Você dormiu já? Três horas só Quantas horas? Três E o que? Mas deu um dia já que você está aqui? Não Não, ainda vai dar Eu cheguei em 8 horas A gente já sequestrou o Vejo Vai sair no canal da Casa Maromba O que você acha que tem que evoluir aqui? Você já chegou vendo já, rapaz Rapaziada, esse vai ser o cara que vai Mudar e vai mandar real Próximo vídeo, pai Relaxa Cara de boa E aí E aí, a Casa Maromba está indo, pai? Está indo E inclusive eu quero pôr um orgulho para você Você lembra aquele dia Que a gente estava lá na loja Você falou para mim assim Eu quero ver o que esse negócio vai me dar de retorno? Está dando, né? Você vai conversar pessoalmente hoje É isso, pai Os caras estão ricos ali, pai Estou até vendo Lixo A Casa Maromba aqui não vai existir mais Tem uma menina viva ali? Está viva, filha? Não Chegou de viajar hoje? Está pelada não, né? Não Estava em Curitiba? Sim Viajei a madrugada inteira Aí cheguei e estava no Amazonas Já limpei a cozinha Está carente? Está abraçando o ursinho? Está bem? Estou bem Só estou com sono agora Ah, dorme um pouco aí Vou mostrar a casa, galera Coisas novas aqui, mano A casa aqui Essa parte da casa Eu vou fazer Eu decidi, mano Vou fazer umas baia de game E vai ser meio sujo de funk aqui também Mudou tudo agora Mudou, acompanha E a casa, pai? A casa, pai Está mais gorda, hein, pai? Tudo off, pai Vamos ver como é que está Olha aqui Está colocando os pisos, galera Olha Olha o banheiro Já colocou a pia, velho Caraca Colocou as divisórias de De granito Está fraco não, hein, mano Caraca, velho Que gesso Aqui vai ser o quarto do líder Olha Caraca, mano Olha o chão Banheirinho Olha o quartinho Olha Esse quarto já está com vence Até no teto Caraca Já está tornando A escada já no granito Caraca E aí, pai Churrasqueira? Para buscar carne lá, filho E aí Você vai viajar e me larga com os belas na mão Vai sair comigo hoje? Vem o dólar? Oi? Vem o dólar? Só gastei porra de dólar Já churrasqueirinha aqui Qual que é a fita? Olha, já está em uma mesinha aqui para comer Cortar Já tem na filha, né Churrasqueira Churrasqueira de quebrada Vai ter que fazer o buraco para lá? Tem, tem que fazer o dudo para sair para cima Quebrou aqui, hein, pai? Não, já veio e aí o cara deu desconto Não tinha Rodei dois, três dias atrás de churrasqueira A gente fez vários stories disso Ela veio aqui, veio aqui Faz stories Você não acompanha Você não reposta Mas o cara deu desconto nela Deu 35% de desconto E não vai rachar com o futuro, não, pai? Não racha porque ela tem a camada de dentro, né? Mas é de dentro ali que está rachado? Não, mas esse daqui não Ele tem um ferrinho E como a gente vai revestir Nós vamos revestir ela por fora Ela vai ser revestida, então Vamos de banheiro aqui já Lavar Lavanderia de produtos lá Só instalar agora O que falta, pai, final aí? Aqui agora o cara Programou de entregar o vidro Na quinta-feira Mas ele vai entregar e já fazer, né? Não, já vai fazer tudo Já começa na quinta Provavelmente sexta, sábado Está pronto já E ali vai ser um vidrão? Tudo vidrão Vai ter proteção ali, pai? Vai, vai ter o alumínio, né? Para fazer a proteção Porque é norma Acima de dois metros de altura Tem que ser um vidro laminado Ainda dá para usar um vidro temperado De oito a dez milímetros Tendo a proteção do guarda-covo de alumínio Deixa eu mostrar para vocês, galera Eu decidi colocar essa parte aqui Em vidro, mano Para a galera que quiser bater uma foto Olha que top Na visão, olha Granitão, caraca, mano Nossa, colocaram o granito na... Olha, Felas Diferenciado aqui, hein? Olha como é que está ficando aí Nosso longaúdezinho Diferenciado aqui, mano Olha, né? Caraca, Fela Que nem eu falei, mano Vou montar uma parada Onde eu me sinta bem Onde eu moraria Onde é tudo, sabe, mano? Não é o mais barato Nem o mais caro, sabe? É o que eu gosto Então a gente entra no consenso, ó Caraca, ficou Casamaromba atualizada Para vocês aí, Felas Queria agradecer todo mundo Não veio a hora de voltar para casa Estava com saudade já Parece que vai Cadê a bandeira? Tem bandeira A bandeira que eu vou colocar aí A bandeira, Felas Que eu mandei fazer para colocar Bandeira pirata, mano Será que vai chamar a atenção, Felas? Mansão Maromba Quando eu terminar Vou motorizar esse nome aí De casa Maromba para mansão Porque literalmente Fez uma mansão, né? Só quero ver se ela vai Tem som, mano É um pouco que o ZT está pousando aí na laje A intenção é colocar lá Eu vou colocar A bandeira lá Para ficar bugando tudo Então é mais ou menos isso, galera Vídeo atualizado para vocês De como está ficando a casa Maromba Já já tem vídeo do morador novo E o cara, pô, gente boa? Sim, gente boa A ideia dele é para frente Ele vai ser um espião aí na casa Saiu algumas pessoas, velho Eu não vou divulgar quem são Mas vocês vão ver nos vídeos aí Pedir para dar uma respirada Para dar uma clareada na mente E ver o que está rolando, né? Então Atualizou Os pedidos de vocês foram Aceito E vamos ver no que dá isso aí, galera Tamo junto E é nóis E é nóis